Oi gente, tudo bem? A gente ainda tem informes publicitários da Barbie para ver Falta um dois para a gente conferir aqui no canal por enquanto Enquanto a gente não consegue outros, né? E também tem aquele bônus que eu prometi para você A nossa viagem na nave de hoje vai para os anos 90 primeiro E depois retorna para os anos 80 Vai ser uma delícia Eu sou o Tibonfante, o piloto dessa nave Você é o meu convidado especial E para seguir viagem é só apertar os cintos e segurar Porque a nave vai decolar Eu separei para vocês hoje Glitter look Este daqui Ai que luz boa hoje, né? Não sei o que aconteceu Talvez eu que aprendi a mexer finalmente na luz Mas também temos da coleção Maxi Hair A penteadeira mágica Essa penteadeira é o máximo, gente Brinquei muito com ela Muito, 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 muito mesmo O bônus eu vou te mostrar só depois Surpresa Primeiro então vamos de glitter look Nessa coleção tem coisas bem legais Primeiro que é composta por Barbie e Skipper Lembra que ela vinha com... Como se fosse um gelzinho assim Na verdade ele grudava bastante nas coisas Que tinha glitter e a gente podia passar no corpo da Barbie E também na gente assim, né? Em quem estivesse brincando Confesso pra ti que eu não gostava muito desse glitter Porque muita sujeira Eu não me dou bem com brincadeiras que fazem muita sujeira Me dá uma certa angústia E aqui está o frasquinho Do gelzinho que tinha glitter, né? A Skipper dessa coleção Ela não tem esse cabelo todo, tá? Aliás o cabelo dela é bem liso E não é muito volumoso não A Barbie já tem um cabelôncio assim Bem grandão Glitter look Ai que chique Creme perfumado, tá? Eles estão chamando aqui Então vamos lá pra historinha Lembra que temos Lucinha e Aninha, né? Ai deixa eu me concentrar aqui Então olha ali Já começa assim Oi Aninha Quero ver como a Barbie Glitter fica mais gatinha Tô lendo assim pausadamente porque eu tô um pouquinho longe, né gente? Eu tô com um super zoom aqui Então sempre nas duas amigas Eu vou passando bem devagar Pra você poder conferir tudo que tá escrito e as imagens, tá? Era bem assim Bem assim que eu me lembro da brincadeira Ah, a coleção Glitter Look também tem o Jeep, né? O Jeep é muito legal, gente É um dos carros Todos os carros da Barbie eu gosto muito Mas esse Jeep, ele é sensacional Eu gostava dele porque tinha lugarzinho assim pra colocar mala Coisinhas da Barbie Muito fantástico E a minha amiga Manu Quando ela ganhou esse Jeep Ela chegou lá no nosso prédio da praia Que ela é de... Ela... não sei se ela ainda mora lá, né? Mas ela é de Foz do Iguaçu E a gente tinha apartamento no mesmo prédio em Balneário Camboriú Quando a gente era criança E ela chegou com esse Jeep Glitter Look E o pai dela tinha um Jeep Gente, pra mim foi mágico, né? Super mágico Ali, ó Ah, acabei de falar dele Juro que nem lembrava que ele aparecia, tá, gente? Acabei de falar dele e está aí E ele é gigante Gigante Ele é imenso Ele não tem aquela coisa compacta de Jeep, não E normalmente esses informes Eles vão mostrando outros itens Que também tem na coleção, né? Olha ali, ó É isso que eu falo pra vocês Tá vendo? Ele tem porta-malas Isso aqui é fantástico O que eu estranhava é porque ele é fusca, né? O porta-malas fica na parte da frente Mas no Jeep até dá pra entender Porque a parte de trás normalmente é sempre aberta, né? Então dá pra entender E tem esse... Como é que ele tá chamando ali? Que legal O step Gente, eu não enxergo nada Abre Ah Não enxergo Para tudo Não Gente, eu preciso ver Prático estojo Vira um... Para tudo Então Esse do step vira um prático estojo Não era muito a minha vibe assim, não Sabe? Eu gostava, claro Mas o que me deixava apilhado era o porta-malas Então sim O step vira um... Já esqueci Prático estojo Para tudo estojo Como eu tinha lido antes Ai, gente E aqui A nossa fantástica Barbie e Skipper São muito legais Na última página Olha essa loucura Tu tá percebendo isso? Eu vejo aqui Viki Arte e Moda Tu não vê também? Super vejo Super, 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 super Aliás Teve um informe publicitário Que eu disse Que o cavalo Era da coleção Arte e Moda Gente, eu sempre confundo Essas duas coleções Arte e Moda E Tênis e Jeans Mas o corcel branco É da coleção Tênis e Jeans Inclusive Eu lembro que eu já me corrigi Em outros vídeos Referente a isso Porque eu já me confundi Outra vez Não E olha a Barbie Toda Gliterizada Ai, dava pra passar no cabelo Tinha uma amiga Que ela amava passar esse creme No cabelo da Barbie Gente, isso ficava uma coisa Ai, ai Muito estressante E não tem Ken nessa coleção, né? Não Ken Então aqui termina com as imagens Delas nas caixas O jipe E o creme Fantástico Muito legal Essa é Basicamente assim É da coleção Maxi Hair Né? Porque vai mostrar as Barbies também Mas tem um destaque aí Pra penteadeira mágica Então temos a versão da Barbie Morena Que é lindíssima E da Barbie loira Maravilhosa Então este é o uniforme Essa imagem tá assim Divina, né? Tá muito maravilhosa Muito, 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 muito Começamos então com a Aninha Mostrando pra Lucinha A sua nova Barbie Né? A Barbie Maxi Hair Olha esta imagem Que fantástico Essa Barbie A Maxi Hair Loira Eu lembro tão bem Quando a minha amiga Fran Que hoje é minha comadre, né? Ela Quando ela ganhou Gente Isso aqui foi O auge O auge Também tinha um gel Mas esse era específico Pro cabelo Lembra disso? Ela tinha um gelzinho Vinha com vários acessórios Olha Que tá até mostrando Nessa imagem aqui Pente Coisinhas pro cabelo Muita coisinha legal Vinha E Era uma Barbie assim De muita brincadeira gostosa Era muito legal Nessa daqui Eu até topava Colocar gel Olha O gelzinho Na franja Eu gostava bastante Dava aquele efeito molhado Que nos anos 90 Era chiquérrimo, né? Depois virou uma breguiça Todo mundo ria da gente Eu usei muito gel Efeito cabelo molhado Muito, muito, muito Hoje em dia tem A coisa Como é que eu posso dizer? Ela se Ah, se aperfeiçoou Não é a palavra certa Mas assim Ela ficou mais fina, né? Porque o efeito molhado Ainda dá pra usar Mas A gente usa de outras formas, né? Não como a gente usava Nos anos 90 Eu usava assim A vaca lambeu, sabe? Olha só, gente Essa penteadeira Lembra que ela era uma bolsinha, né? Ela é uma bolsinha Que ela ainda existe, né? Inclusive ela está aqui E Ela é muito Legal Muito 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 Olha só Sensacional Muito doido Ela vai mostrando Já mostrou as Barbie Maxi Hair E agora Ela está mostrando A penteadeira Ah Aqui está mostrando O folheto que vinha junto com a Barbie Para mostrar os penteados Que dava pra fazer Fantástico E aqui na última Ah, a faixinha Nossa Como a gente colocava essa faixa Demais 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 Olha isso, gente Essa Barbie Eu sempre entro em um conflito com ela Porque Ela é dos anos 90 Mas eu sempre achei ela a cara dos anos 80 Sempre Vocês não acham? Ela tem uma pegada dos anos 90 Ok, mas Ai É tipo o El-Chan, sabe? Uma mistura do Brasil com o Egito Uma coisa doida Sempre achei muito Ai, não sei Se é nos anos 90 Se é nos anos 80 Se é nos anos 90 Se é nos anos 80 Enfim Ela tem uma pegada Americana nos anos 80 Não uma pegada brasileira nos anos 80 Mas uma pegada americana nos anos 80 Ela tem E aqui Mostrando as Barbies A caixa E a penteadeira mágica Sensacional, né? Dá vontade de botar essas imagens Estou até pensando aqui Botar no Photoshop Tirar a mãozinha Fazer um quadro, né? Temos O nosso bônus O nosso bônus É um almanac da Disney Antiguíssimo Ele Eu imagino que seja de 84 Eu não consigo ver a data dele Deixa eu até ver assim Quem sabe com a lente Continuo não vendo o ano Mas depois Quem sabe na edição Eu consiga ver Mas é que está bem apagado, né gente? Provavelmente estava aqui Não consigo ver Mas você já vai entender Por que eu imagino que é de 84 Mas enfim É 84, 85, tá? Esse é o maná que tem a minha idade Muito legal E Olha Abri exatamente na página Existia muito disso, né gente? Essas publicidades dentro do Gibi Vocês têm comentado bastante Pra mim Quem adora Quem gosta muito disso e tal E que guarda Eu confesso que eu não tenho Muita coisa desse tipo Né? De Dessas publicidades de revista Da Barbie Estrela Não tenho muito mesmo, tá? Tenho pouca coisa Mas Os que eu tenho Eu amo muito E assim, né? Quando eu achar Eu acabo adquirindo Parece que a imagem está desfocada Mas não está Essa foto Ela é assim Um pouco estranha Mas enfim Tem um quadrinho, né? Então é Barbie e Bob O Encontro Inesquecível E aqui A gente tem Estrelando Bob e Barbie Só que Essa história em quadrinhos Ela é com foto Então são fotos reais Tá vendo? Aqui, ó Acho que a luz Está atrapalhando Um pouquinho Gente Vai ficar um pouquinho Mais escuro A revistinha abriu Aqui, ó Bem aqui no meio Ai, gente Antiguidade, né? Mas enfim Depois eu arrumo Então as imagens São todas fotos É tudo bem real E o que eu acho engraçado Ah, tá Primeiro Que a maior parte Das Barbies Que são mostradas Nessas imagens São Barbies De 83 Tá? Ai, deixa eu parar Para vocês Lerem, né? Mas a luz ainda Não está boa Algumas Acho que só duas São de 84 Mas apresentam Bob Então É um quadrinho É uma historinha Com a apresentação Do Bob Ali a ciclista Que a ciclista Foi lançada Nos dois anos Tanto 83 Quanto 84 E está ali Será que eu passei rápido? Ai, gente Vai dando pause, gente Vou me empolgando E depois Eu quero te mostrar Uma coisa Muito engraçada Quando eles fazem Cenário É muito engraçado Espera Já vamos chegar lá Ah, tem uns Play sets, né? Lembra da época? A gente viu todos eles Aqui no canal E o salão Ah, eu até gostei Que a revista Abriu aqui no meio Porque agora Dá para ver bem a imagem Antes não estava Dando para ver, sabe? Nem sei se eu vou Colar, não Arrumar Assim ficou melhor E temos Barbie Face Aliás, essa foi A última Barbie Cabeça de Barbie Que a gente viu Aqui no canal Olha ali Estojo de beleza Que a gente também Viu aqui no canal E, enfim A Barbie está se arrumando Porque ela tem um evento E neste evento Vai acontecer uma coisa Então Eles mostram a Barbie Se arrumando De diversas formas Aliás, eles chamam Todas elas de Barbie O que é muito legal Como se a Barbie Estivesse se arrumando Muitas vezes Uma vez Surgiu uma lenda De que essa menina Seria alguém famosa Eu não lembro quem era Mas surgiu essa questão Talvez seja, né? A gente já sabe Que a Taya Angélica Já fez propaganda Para a Barbie Inclusive para a Barbie Face Né? Ou era a Barbie Face Ou a Barbie Harry Agora eu não lembro Aqui, olha Os dois já De casalzinho É bem propaganda Para o Keno Keno Sport Todo Da malhação Todo Do alongamento Isso aqui está uma loucura Loucura, loucura, loucura Aqui Aqui ele já está Uma coisa gala, né? Uma coisa bem gala Ó, agora complicou Como é que a gente vai falar? Ai, gente Está difícil Ai, meu Deus Ai, estou com medo Ai, gente Espera, gente Está pegando um pedacinho Ali da outra página Mas eu não vou forçar, tá? Então aqui Está vendo que as Barbies São 83? Né? Tem de 83 Tem de 84 Ah, tá E a parte engraçada Aqui Está vendo que às vezes Assim, ó Quando não aparece Vai dar tremedeira Gente, que eu estou segurando Com a mão esquerda agora É... Quando os pés As pernas Não aparecem direito É... A imagem fica melhor Está vendo? Tem alguém segurando Quando não tem Não dá para ter alguém segurando Eles ficam, tipo Encostados na parede Sabe? Ai, que figura, gente Que figura Muito engraçado Parece que elas são bem... Ai, artesanal Ai, não, olha Revista antiga Reflexo Segurando câmera Com a mão esquerda Está tudo tão complicado Aqui Ah, ele não vai dar para Para ler direito Aqui Ai, essa foto Que linda E aí, gente Gostou? Então, essa é a revistinha O Manac da Disney Com informe publicitário De 83 Oitenta... Oitenta e três, não Oitenta e quatro, né Porque o Bob foi lançado Em oitenta e quatro Se você gostou desse vídeo Já dá aquele like, ó Xuxônico E a gente Segue aqui Com mais vídeos Em breve Eu te encontro aqui Sempre Não sempre Nos mesmos dias, né, gente Mas Te encontro Sempre no mesmo horário E no mesmo local Independente do dia A gente sempre Entra aqui Com vídeos novos Às 19 horas Se você não for inscrito Já se inscreve Para não perder Nenhuma novidade E... Me sigam lá No Instagram Para ver As imagens Dessas beldades Que temos aqui Na coleção Para a gente se divertir Ficar bem gostoso Contar as nossas Próprias histórias Muito gostoso Tudo isso Um beijo Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau